Não! Ai, não, 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 não! Salve, salve! Olá, minha mágica do Cauê, que hoje a gente tá vendo mais vídeos de Brookhaven! E aí, galera, sejam bem-vindos ao canal, pessoal, muito legal ter vocês aqui, muito obrigado mesmo! E, gente, é o seguinte, hoje nós vamos aqui, galera, brincar no Brookhaven. Nós vamos fazer o seguinte, tá Natal, vocês estão vendo que tá Natal, já tem neve aqui no chão, mas é o seguinte, o que nós vamos fazer, galera, é o seguinte! Fala aí, meu filho, o que é que nós vamos fazer? A gente vai invadir a casa das pessoas zoando! É, galera, a gente vai invadir a casa da galera, vamos invadir, vamos ficar lá zoando, fazendo as paradinhas na casa das pessoas e vamos ver qual vai ser as reações dessas pessoas. O que elas vão falar com a gente, né, Calama? O que elas vão falar? Será que elas vão xingar a gente? Será que elas vão convidar para tomar café? Será que elas vão expulsar? Eu não sei, mas é isso que nós vamos fazer, né, Calama? Aham! Aham! Então, bora lá, ver o que vai acontecer. Vamos escolher uma casa lá, Calama, bora? Tá bom! Cadê o teu carro? Entra no meu carro! Peraí, caramba, que carro, gente! Olha que legal! A estrelinha do VIP do jogo ficou assim e a caixa de som ficou desse jeito! Ah, que legal! Ficou bacana! Ficou bonitinho! Ficou bonitinho mesmo! Bora? Top, galera! Ferrari vermelha para nós andar, hein? Peraí, Ferrari sem uma velocidade alta máxima não é Ferrari! Não é Ferrari! Vamos parar a Ferrari na casa das pessoas, beleza, Calama? Vamos entrar... Vira, vamos começar pela rua de baixo aqui, filho, para ver. Tem uma casinha roxa, pequenininha? Peraí! Aham! Tá, vamos parar numa casa aqui! Vamos parar nessa rua, Calama! Vamos parar nessa! Beleza! A casa da Maísa! Não dá para abrir aqui, né? A gente não tem acesso para abrir para colocar a Ferrari lá dentro! Não! Vamos ver o que vai acontecer! Não tem, só que a gente... Ela não está aqui dentro? A gente pode chegar, tipo, assaltando! Aham! Assaltando? Tá, tá trancado! Calma! Vamos subir por aqui! Ai, não tem como! Coloca a escada! Coloca a escada! É... Coloca a escada! Cadê? Ah! Tem um carinha lá em cima no telhado, vai! É... Como ele subiu? Não, é uma menina, né? Não, não, não! Não, não! Vamos ver se é menina ou o que quer! É menina! Quer dizer, é menina! Opa! Ai, cai aqui! Calma! Deixa eu ver! Não, tá fechado! Eu estou aqui em cima! Ela não deixou nada aberto! Você conseguiu subir? Sim! Opa! Tem uma menina ali olhando! Será que é ela? Olha lá! Vamos ver! Vamos ver! Olha! Ela não! Eu acho que ela subiu pela minha escada mesmo! Ah! Ela invadiu pela sua escada! Vamos ficar aqui na porta ver a arte de natal dela! Não tem ninguém em casa, galera! Não tem ninguém em casa! Olha! Papai! Aqui! Nossa! Eu vim pegar fogo na casa e ficou diferente! Ficou diferente? Aham! Tem como você colocar fogo na casa dela? Só se fodou! Ela tem que liberar, né? Olha! Entrou um outro menino aqui! Tá todo mundo invadindo na casa dela! Mas... Cai aqui embaixo, cara! Eu queria subir... Eu quero ir lá em cima! É... Eu tenho que colocar uma escada! Aqui! Pra tentar pular ali! Pra tentar ir lá em cima! Caramba! Oi! Ela falou oi comigo! Tem uma menina que falou oi aqui! Corre! Corre! Não! Será que ela tá dando oi pra mim e não pra você? Não! A menina tá com a armada ali! Não sei! Ai! Cadê a dona da casa, gente? Meu Deus! A dona da casa não tá aqui! Será que essa tem alguém dentro? Vamos entrar! Vamos entrar! Essa casa aqui tem um nome bem estranho! É um trailer! Entramos! Embatimos na casa dele! Ah! Eu não lembro que tinha essa coisa no trailer! Vamos colar! Ah! Ai! 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 Vamos dominar! Eu não lembro se tinha esse daqui no trailer! É! Não tinha não! Não tinha não! Eu, Nicole e Lima! Um salve pra você! Eu, Nicole e Lima! Ó! Aqui também não tem ninguém no trailer! Vai! Não tem ninguém no trailer! Vamos pra outra casa! Vai! Vamos pra outra casa! Então... Vamos nessa do lado que a gente foi e que não tava ninguém! Essa aqui! Essa aqui! Vamos! Da... Da... Não! Essa é a mesma! Não! É a mesma! Ah! Que legal! Eu consegui colocar ela! Vem cá! Pula! Pula, menina! Pula! Eu não sabia que tinha... Agora me coloca! Vai você! Vai você! Me coloca e eu te coloco! Vai! Não! Senta aqui, meu filho! Senta aqui! Aí! Boa! Que legal, galera! Como é que invade a casa das pessoas! Deu... Bugou, cara! Ou era dela mesmo a casa? Pera aí! Por que que tá bugado assim pra mim agora? Caramba! Eu fiquei bugado! Vai! De novo! Vai! Senta! Não! É eu! Ou ela é a tal de hack que pode atravessar a parede! Uai! Que estranho, cara! Não tá dando agora! Não tá dando agora! Não tá dando agora! Tenta sentar! Não tem como tentar lá! Vai! Tenta aqui! Pera! Ah! Tem! Eu vou entrar lá! Eu vou entrar lá! Entra! 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 Tem... Tem! 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 invadimos uma casa, invadimos uma casa invadimos uma casa, cara, quero nem saber vamos invadimos uma casa vamos usar o PC dela vamos ficar usando o PC dela vamos ver o que ela vai falar do PC vai, faz uma coisa aí meu Deus, calma, explodiu tem como colocar fogo na casa dela, filho? eu vou tentar tenta lá, tenta lá já tentei uma vez e não deu certo mas eu vou tentar de novo, vai ler o book agora eu tenho que descobrir onde fica o negócio aqui ó não tem como vamos em outra casa eu quero em outra casa acho que essas casas aqui não estão muito legais não tem ninguém nessas casas, vamos em outras casas o meu Deus do céu, o que está acontecendo? você que está dirigindo? o carro saiu descendo, cara nossa, é por causa da neve deve ser por causa da neve bom, vamos tentar nessas casas aqui essa aqui MSU key bate na porta aqui, calma será que ela vai estar aqui? bate na porta aí, vamos ver fica escondido fica escondido fica escondido aqui tá bom opa, tá aberto tá aberto tá aberto, boa entramos, entramos, entramos hi-ha entramos, entramos e ela vai nos escondizar ai, deixa eu me dar um favorinho duvido você me achar duvido você me achar duvido você me achar sem olhar ah vai, não tem ninguém nessa casa vamos pela outra meu Deus, a menina trancou a gente aqui não, não trancou não e agora? estamos trancados velho a menina trancou a gente aqui socorro já sei como é que ele vai sair? 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 meu Deus, eu já quero sair daqui olha lá que o carro vai me sentar vê se eu quiser sair olha lá que o carro vai me sentar vê se eu quiser sair ai, vai, me puxa éeeeee hahaha nossa, eu nem corrigo fiquei agarrado fiquei agarrado saí como é que você sai? ah, tá agora sim você fica em casa aqui você clica aqui e sai? mas clica na casa que eu tô né qual que você tá? essa ah, galera obrigado pela dica não perturbe aqui calma lá tá escrito não perturbe aqui hum, vamos perturbar vai ser essa que nós vamos perturbar vamos lá não perturbe vamos colocar aqui uma escada eita, olha a escada dela tá fechada aqui ó entrei aqui em cima do quarto pela escada vamos ver a pessoa não tá aqui tá tudo fechado papai parou de nevar galera hum então eu preciso que alguém venha aqui pra mim vem aqui vem aqui vem aqui aí não vai dar cara não vai dar eu não sei porque nem isso hahaha meu deus eu vou tentar fazer os bugs aqui deu hahaha agora me pega que legal não pera aí tá vamos lá deixa eu pegar aqui é aqui a maca pegar a maca deu certo né aí vou puxar o caola não 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 pera pera calma então não pera pera as casas ficam sempre vazias né galera é eu não sei porque né galera fica mais na rua né tem as casas que ficam mais na rua aí porra vem cá agora me deixa eu tentar puxar vira tenta ficar virando caramba cadê você eu não tô conseguindo puxar você velho pera eu sou especialista em fazer essa coisa tira a maca hã tira a maca senta aqui nessa aqui não 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 pera eu sou especialista tira tira tá aí eu vou te pegar pera tem que ser com a maca não mas mas é eu que tenho que te negociar não eu que tenho que te negociar calma já sei vamos na casa das meninas vamos as meninas subindo na casa da árvore vamos 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 ai meu filho mas você tem me tirado aqui ah ah não vamos vamos eu vou me tirar mudando por aqui casa da árvore cadê a casa da árvore das meninas eu vi várias pessoas indo na casa da árvore vem 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 comigo vem comigo na casa da árvore vamos ver vamos lá vamos lá cara vamos ver se essas meninas vai deixar a gente ficar aqui olha lá elas estão ali ó oi 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 vamos lá vou subir eu já to na casa da árvore oi eu to chegado eu to chegado oi vou mexer no computador dela ai ta mexendo no computador dela oi oi olha o que elas vai falar no nosso ali ela falou ela falou aqui pera ela falou pera ó comendo sanduíche aqui 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 por aqui comendo sanduíche oi oi olha lá vamos ver oi Ai, nossa, fui banido, por que eu fui banido? Eu acho que elas não vão me banir Tá, mas eu tô indo pra aí, você me burra, você me pega pra dentro, igual aqueles que em mim Vamos ver se vai dar certo, cara Será que eu... ou será? Elas ficaram doidas, galera, elas vão me banir Ah, eu tô banido aqui, olha É... Vê se você consegue me puxar pra cá, ou... ou... Ué, vem pra fora, vem pra fora Isso, isso, boa Vê se você consegue me puxar com uma paradinha Será que tem como, galera? Banido acho que não, né? Banido acho que já é demais, né? Banido não tem como Boa, me puxar Não... Não tem... Não entra, né? Eita! Ah, não tem como, velho Eu acho que não tem como, velho Banido, eu acho que não tem como Banido, fica banido mesmo do sistema aqui Tá vendo? Ai, galera Pera, mas eu vou tentar atrapalhar Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Elas ficaram com raiva, cara Ai, ai, vamos ver o que vai acontecer Dá um presente, dá um presente pra nós Pera, pera, pera Joga uma bomba nelas Joga uma bomba nelas Eu vou jogar, mas deixa eu fazer um negócio Ah, faz isso Ah, foi banido! Foi banido também Nossa, eu ia dar um presente Ai, eu ia dar um presente Não é um presente Eu ia dar um presente As meninas baniram a gente, galera Ah, mas também, né, pessoal Talvez elas estão fazendo umas historinhas Vai, gente Chega e aí Elas baniram a gente Ai, meu Deus do céu Caramba Eu acho que não tem mais casa aqui Tem alguém, não Ok Não tem ninguém na casa Olha lá A menina vai subir Não sei Não sei se ela é a dona Olha Subiu Não sei se ela é a dona Vamos pegar ela, cara Seis Tá trancada Não Ai, deram Eu ia pegar o menino Que sacanagem, velho Que sacanagem Não, não, não Ah, não Será que ela é a dona Nessa casa? Eu não acho que não, velho Saiu a casa Saiu, velho Saiu, saiu da casa Meu Deus do céu Que sacanagem Que sacanagem Ai, ai, ai Meu Deus Eu estou com a plaquinha aqui Ah, ha, ha, ha Ah, ha, ha, ha Que legal Ah, gente Bom, não deu muito Para zoar Eu queria que tivesse mais gente jogando e a gente vai descer mais casas e zoasse aqui nas casas das pessoas caramba, o dinheiro cai, meu deus do céu, fiquei preso ah galera, tipo, não deu muito pra fazer, eu queria fazer mais engraçado, sabe, tem mais coisas pra fazer gente, mas não deu muito, não tinha muita casa, não tinha muita gente jogando mas tá tudo beleza, mas tá tudo beleza, a gente vai deixar pra próxima se a gente fizer mais coisas legais com os inscritos aí, fiquem ligados nas nossas lives nós temos vídeos aqui todos os dias às 11 horas da manhã e às 15 horas da tarde eu convido vocês, se você gostou ou quer assistir os nossos vídeos, se inscreva no canal que temos muitas coisas legais aqui, combinado pessoal, abraço galera, fiquem com deus e tchau e aí e aí e aí e aí e aí